Nesse ano, o calçadão da Ponta Negra foi cercado por Tapumes para revistar quem entrava na festa de Réveillon da Prefeitura de Manaus e também para receber os alimentos para as famílias desabrigadas no incêndio do Educandos. Essa contribuição aqui para a gente, entendeu? É pouco, mas para eles é muito, entendeu? Que estão necessitando nesse momento para, entendeu? Sofreram muito, sofreram demais, agora vamos passar um ano novo bem, em 2019. Nenhuma ocorrência grave de crime foi registrada. Os únicos registros por aqui foram as fotos. E haja fotos. Na praia, amigos e familiares reunidos. Dona Salime trouxe todo mundo de casa para passar mais um ano novo juntos. Sempre a gente tem aquela expectativa que o próximo ano será melhor do que se passou, né? A Praia da Ponta Negra virou um ponto de encontro de gente de todos os lugares. E eu desejo a todos no Brasil que tenha um bom ano novo também. Feliz Ano Novo para todos os de Manaus. Pô, tá negra aí? Quanto mais se aproximava a hora da virada do ano, a praia ia ficando mais lotada. Bom para os comerciantes, que aproveitaram a oportunidade para ganhar uma renda extra. Sim, sim, estamos vendendo bem. Com certeza. E sabe como é ano novo, né? Tem sempre alguém com superstições. Até na comida. Nosso sistema foi um pernil assado, né? Segundo a tradição, na entrada de ano você não pode comer nenhum animal, não deve comer nenhum animal que cisque para trás, né? Tem que ser algo que vai para frente, o corpo que furta para frente, né? Segundo a lenda, né? E por falar em superstições de ano novo, não podemos esquecer das cores. Para muitos, usar branco é sinal de paz. Amarelo é dinheiro. Já o vermelho é para quem quer ter sorte no amor. No palco principal, o artista mais aguardado da noite era o Luan Santana. Que fez a festa da multidão que brindou o ano novo com muita alegria e esperança ao brilho dos fogos de artifícios.